Para refletir, repasso algumas informações em áudio deixadas no livro dos Espíritos ditado por estes, e tão bem escrito por Allan Kardec. A que acontece ao indolente que busca na vida terrena apenas o descanso e o lazer, nada fazendo de útil ao semelhante? Talvez essa pessoa tenha escolhido tal existência, mas, quando a deixa, percebe que não lhe serviu para progredir. Então, lamenta o tempo perdido. Sabe-se que o Espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo as atividades que lhe competem. Se adormece na indolência, não se adianta. Sabe-se também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. O LIVRO DOS ESPÍRITOS, Questão 988. Sabemos que o arrependimento pode se dar tanto no estado corporal, quanto no estado espiritual. Quais as consequências do arrependimento no estado espiritual e quais as consequências quando ele se dá no estado corporal? A consequência do arrependimento no estado espiritual é desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Se o arrependimento se dá no estado corporal, o indivíduo procura progredir já na vida atual, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Obra citada LIVRO DOS ESPÍRITOS de Allan Kardec Questões 990-9992 Ver também itens 999 e 1002. Se a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Em ambos os estados. A expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais, inerentes ao seu estado de inferioridade. Obra citada Questões 998, 1004, 1006, 1008 e 1009. D. Basta o arrependimento para que as faltas do espírito se apaguem. Não. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que espiar o seu passado. Mas não pensemos que o resgataremos mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuímos, depois que morremos, quando de nada mais precisamos. Deus não dá valor a um arrependimento estéreo, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Somente por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Obra citada, Questões 999, 1000, 1002 e 1007. E qual é, segundo Paulo de Tarso, Espírito o objetivo final da humanidade e que coisas são necessárias para alcançá-lo? Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias. A justiça, o amor e a ciência, e três coisas lhe são opostas e contrárias. A ignorância, o ódio e a injustiça. Obra citada, Questão 1009, Mensagem assinada por Paulo, Apóstolo. Estudo feito por, Juscelio J. Teixeira. Site, www.autoresalivros.com.br Canal no Youtube, Juscelio Teixeira. www.autoresalivros.com.br